Olha ali! Caraca, olha lá, gente! Uau! Salve, meus queridos aventureiros do YouTube! Tudo bem com vocês? E aí? 4 graus aqui agora! O sol já amanheceu! Peguei avião, cheguei na sacola e viajou! É isso aí! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse nosso canal! Se levantamos aqui no mesmo lugarzinho que a gente dormiu! Foi muito bom, Soninho! Não ficou tão frio! A gente achou que podia ficar muito frio à noite, mas acho que dessa vez a gente se preparou mais Aquele negócio enquanto não tá preparado! Eu dormi mal, só de carcinha! É? Só tu que se agasalhou então! Ah, eu nem percebi! Eu dormi em pá botada! Mas é isso aí, meu povo! Vamos começar mais um dia aqui! A gente vai fazer um café e aí vamos conhecer! Vamos conhecer o Covão dos Conchos! A gente tá em Portugal! A gente tá na Serra da Estrela! Estamos passando por aqui! E depois vamos seguindo no sentido aí a nossa próxima aventura! Mas vamos lá! Vamos aproveitar esse dia aqui hoje! Tá lindo, lindo, lindo! Aí a realidade, meu povo! Tá eu aqui! Eu tava passando as coisinhas! Mas tá 4 graus! Tá ventando lá! E a menina tá ali fora! Analisando pra ver se ela vai conseguir puxar o café ou não! Porque tá muito frio ali pra congelar as mãos ali na rua! A temperatura é o vento! O vento é sempre gelado! É! Quando não tá ventando, não importa a temperatura que é tranquilo! Mas quando tá ventando e tá batendo vento aqui que a gente tá em cima da montanha, ela tá ali refletindo sobre a vida pra ver se ela vai congelar a mão dela! Eu tô aqui pensando, já teria esquentado a água do café, né? É! E as mãos também, né? Então, ela tá vendo ali se vai fazer alguma coisinha! Eu acho que é melhor passar frio pra tomar café do que não passar frio e não tomar café! Eu acho que é tomar água, fazer um sanduíche, comer um pastelzinho de nata! Ah! Um pastelzinho, véi! E aí nós vamos caminhar! Tão pronto! Não vou morrer! Pra gente manter a vida útil das coisinhas, a gente abre porque esses pacotinhos aqui, eles... Ui! Eles fecham e a gente consegue guardar e mantendo a vida útil deles! Olha aqui o que eu fiz com o mamão também, ó! Tá vendo? Tirei ele ali! Eu podia ter deixado ele só enrolado ali no plástico lá, mas ele não dura aquilo lá, tá vendo? Assim ele dura bastante! A gente deixa aqui nas laterais! Aqui! 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 E a Batinha me deu a ideia aqui, ó, pra sempre quando ela precisa de algum apoio, precisa de alguma coisa, porque geralmente vocês veem ela fazendo sozinha porque ela não quer a minha ajuda! Inclusive não queria que eu picasse o mamão porque ela não queria saber como é que ia ficar os pedaços do mamão! Então a Batinha é assim! Eu sou difícil! É! Não é... Olha essa menina santa aí nos vídeos! Tá duro! Mas eu... Uou! Crente! Mas é isso aí! Ih! Já ferveu a águinha do nosso café aqui! Não ferveu! Ele sempre chama aferventar de ferver! É um pouquinho! Aferventar! Ok! É isso aí! Tá vendo? E ali, ó! Mas aquilo ali também a gente deixei já porque é a dose da Batinha de mamão daí o que sobrou! Pra não desperdiçar, né, Petro? Olha esse café da montanha portuguesa, rapaziada! Olha aqui! Um sanduba, um pastelzinho de Belém! Ai, eu não gosto de café! Daí tava um golinho... Hum! 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 Um beijo! É um brasileiro esperto! A mão que não tá usando por no bolso! Ó! Estamos no pé! A gente não pára! A gente é brasileiro! Eu sou do litoral! Eu sou marinheiro! Sou do carnaval! Nossa! Deu uma aquecida! Um! Dois! Três! Quatro! Hum! Dois! Com chocolate de manhã! Com o dia inteiro assim! A gente deixou pra arrumar boa parte das coisas ainda ali mais ou menos bagunçada no carro pra gente arrumar agora na volta! São mais ou menos uns quatro quilômetros de caminhada que daí a gente dá uma aquecida e aí na volta... Peraí! Ficou um negocinho de bocado! Aham! Olha aqui! Pra quem acompanhou aqui ontem! A gente tentando subir! Olha o Zé aqui! Tentando escavar! Né? Subir! Veio até aqui! Veio truplicando! Mas é que essa parte que eu já tinha olhado ali... Eu olhei e falei... Meu! Isso daqui é... Não! Aqui a gente tinha que ficar um monte pra subir! Eu ia subir aqui! Só que tipo... Jogar pedra! Fazer tudo! Não! Não! Isso aqui eu acho que é mais uma trilha pra quem é... Gosta de fazer 4x4! Show! Tá? Show! Pra quem gosta de 4x4 pelo esporte... Tá bem legal! Bem legal! Mas pra quem é... Despedicionário mesmo de viagem... Não sei! Foi bem na hora que a gente já tava... Passou um casal... Eles falaram... Não! Não vai! Que ali pra frente vai ficar pior ainda! Tem lama! Vamos ver! Ai aventureiros! Tão avançando pro topo! Uh! Lá embaixo a cidade! Olha! Decisão tomada corretamente com sucesso, meu povo! Olha a loucura que ia ser isso aqui, hein! Mi! Ia pedregulhar o carro todo aqui! Nosso primeiro ponto de parada na trilha aqui... É no Vale das Pedras! Olha que loucura isso aqui, gente! Você que criou esse sinal, eu toleio em algum lugar! Não! Eu criei agora! Não! Eu pensei... Não tá no nosso roteiro, entendeu? A plaquinha de onde que ele tirou aí! Mas olha que bacana, né? Na verdade, tava caminhando ali... A gente tava olhando, né gente? Vem apreciando a vista, como qualquer pessoa faria! Aí eu olhei aqui e falei... Ah! Parece aqueles vales das pedras! Como é que essas pedras param aqui? Então... A gente tá num chapadão aqui, ó! Pode ver assim, ó! Ali na verdade... Provavelmente elas vêm rolando... Mas não sei de qual terremoto que elas desceram rolando, né gato? Mas olha aqui, gente! Olha que legal! E tipo... Tá sempre umas pedrinhas apoiadas elas embaixo... Olha que loucura aqui, ó! Tá cheio! Parece colocado, né gato? Ou vai saber, né gato? A gente vai olhar que a gente tá num Stonehenge... De Portugal! Porque olha aqui, gente! Tipo uns pedra... É, lá em cima! Nossa, né gato? Olha que loucura! É... Os lagos lá formando... Nossa, muito bonito! Olha aí! Um platô aqui, né sábio? Primeira trilha! Primeira trilha aqui... Não, a gente teve o... É, na praia lá! Não foi bem uma trilha! Foi atrativa! Foi atrativa, mas foi bonito também! Foi atrativa, foi bonito! Esse que é o meu detalhe! Foi lindo! Mas aqui é a caminhanda! Não, gato! Aqui tá pior, gato! Caraca, gente! Aqui ia ser... Arrebentar a boca do balão mesmo! Se não tivesse quebrado o carro todo... Aqui ia... Aqui vinha! Aqui é 4x4, pesadão mesmo! Ô, louco! Oi! Avançando mais um pouco da nossa trilha... Aqui a gente vai seguindo... A gente chega para as grandes planícies, meu povo! Do que, Beto? Ah! Agora eu não posso inventar nome pras coisas! Ah! Não tem nome nenhum aqui até chegar lá! Mas eu gosto de inventar nomes! Aqui a gente tá... Então, na Lagoa do Covão! E é aqui que a gente deve achar o covão, né, Beto? Mas por que covão? Vamos escutar! Ah! Vamos lá, né, Beto? Rapaz! E aqui na chegada o povo deve ter dado umas atoladas aqui! Algumas vezes na vida! Olha isso, gente! Caraca! Aqui não sai, gato! Aqui... Não! Tem que passar pela lateral, né? Arranhando por tudo! Olha aqui! Nossa! Meu! Olha aí, rapaziada! Estamos então na barragem... Fazendo a travessia aqui... Acho que lá tem um casal ali já batendo umas fotos... Uau! Que visual legal! Que visual legal! Aqui tá a lagoa... E ali provavelmente deve estar... Então... O vertedouro! Continuamos, né, baixinha! Nossa! Agora vai ser mais difícil mesmo! Ali tem uma placa de proibido pular! Zona pelegrossa! Zona pelegrossa! Não é pelegrossa! É perigosa mesmo! É perigosa! Que sensação! Mas a gente pode nadar muito! Um troço que vocês vão ver! É perigosa! Olha ali! Caraca! Olha lá, gente! Uau! Vai muito perto, Pedro! Já tá sendo sugada! Olha isso daí, aventureiros! Que maneiro! Uau! O que que acontece? Isso aqui é uma lagoa artificial! Na verdade, conecta duas lagoas! Esse furio aqui, ele não é natural! Ele foi construído apesar de ter um... visual e... né... São científicos assim! Mas não, é de concreto e tal! Pra passar essa água através de dutos pra Lagoa Comprida! Que é outra lagoa que tem... Onde daí tem a barragem principal! E a gente passou, na vinda pra cá, por uns dutos bem grandes! O que provavelmente é o pico desse sino aqui, né? Ficou na eca lá! Então é feito pra isso! Mas o interessante é que eles fizeram essa construção de concreto! E com o passar do tempo foi criando vegetação e tal! Eles ficam com esse visual, assim, que parece de filme, né? Eu acho que eles fizeram assim pra não entupir, gente! Pra tentar fazer de uma maneira que não entupisse! Mas só pra... É grande, tá? Isso aqui tem 48 metros assim! E é quase esses dutos que a baixinha falou! São 1500 metros até a conexão da próxima lagoa! E aqui é um funil que, por uns dois, tem uns 5 metros mais ou menos! Legal, né? Diferentão! Nunca vi lá na parecida! Pê, tô fazendo isso lá no sítio, ó! A gente transferir a água das lagoas! Eu gostei, hein! Quem apoia... É melhor, dá pra fazer, né? Né? Mas é legal, né, gente? Muito bacana! Olha só! Funilzão! Uh! E foi uma trelinha gostosa! Uns três quilômetros, mais ou menos! Quase quatro quilômetros de caminhada! E chegamos! Dá pra chegar bem pertinho aqui! Uh! Nossa! Com vento aqui, pô! Com vento gelado! 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 Mas é a última experiência! E a gente acreditamos de frio, assim, que a gente tá pegando já! Uns quatro graus aqui de dia, né, gato? Uns quatrozinhos aí dos próximos meses, sei lá! E a gente sempre fala, gente, o que judia é o vento, né, gato? Aqui quando bate, o vento deixa o dia, senão é tranquilo! Principalmente com o sol, né? Mas... Tá gostosinho mais o vento! Vamos lá que tem um pastelzinho de Belém nos esperando pra ver, gente! Não comendo café, a gente deixou! Cabe os dois! Não! Tá tudo bem? Ai, não tenho mais idade pra essas coisas! Tchau! Eu pego! Tchau! 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 Meu! Olha a banha da tua cara aqui! E aí? Gostaram da nossa atuação? Ó! Pra ninguém falar que eu sou maldosa, tá aqui ó! Só dei uma mordidinha pra fazer a cena! Tá tudo aqui! Vambora, né, Pedro? Tem uma longa estrada agora de volta! Acho que tá gostoso! Ei, não se esquece, tem que deixar uma mordida pra mim Não desses aí, hein Pagamento pela Atuação Vamos continuar, aventureiros Aqui seria aquele ponto que a gente podia ter dormido ontem Que a gente acabou passando Mas acho que aqui até nesse ponto Até uma van chegaria, tá bem de boa, né É, bem de boa, chegaria uma vanzinha ali Gente do céu, olha o que eles construíram aqui, tá vendo Umas paradas aqui Pro cara estacional De ré aqui, dormir aqui também, com o motorhome Porra, aí sim, hein Aí sim, rapaziada Olha que da hora Oh, louco, fica aí a dica Nem precisa passar por lugar nenhum, nem por lugar que a gente foi lá Aqui bem no comecinho, porque ali é a casinha Acho que do senhor que cuida aqui Da região, né, olha aí Loucão, e aí dá pra parar mais Motorhome ainda, meu, tranquilaço, tá Muito legal, uau A gente saiu aqui então da N339 Que chegou até ali onde é que a gente tava Então, no qual vão, e agora a gente vai entrar Na N338, que dizem que é uma rodovia Muito bonita aqui, porque a gente vai serpenteando A montanha de um lado e do outro lado A gente já vai vendo o visual incrível Lá das cidades, né, da planície lá embaixo Digamos assim, da parte baixa Da Serra da Estrela E a gente tá indo pra Vila de Loringa Loringa, é isso que é alguma coisinha A gente vai pegar as piscinas fluviais de Loringa Tá parecendo ser uns lagos Que dá pra tomar banho e tal Mas nesse frio, sei não, né, tá 10 graus Ventando Dizem que no verão é muito conhecido Não sei agora, nesse friozinho, né, trave com freio e motor E olha a cidade lá embaixo, lá, ó Ih, rio E a estrada É, vai ser uma longa descida Aqui, ó A gente usa mesmo no automático Aqui a gente aprendeu, ó Usa o hélice Aqui a gente aprendeu lá na Mary Jane Trava no automático mesmo A marcha mais lenta E deixa a pessoa sozinha Deve seu lixo ir embora, viu, aventureiros? É, não deixa nada em lugar nenhum Olha lá, Petra Olha que visual lindo, gente Cenário lindão, né? É bonito mesmo, aventureiros Quando falarem pra vocês que a Serra da Estrela é bonita Não tão mentindo Estamos andando por cima do morro aqui, ó Tá vendo? Passando Olha lá a cidadezinha lá embaixo Uau É realmente um lugar muito bonito As curvinhas Eu acho que aqui pra quem gosta de motociclismo também Imagina que é gostoso assim O clima também é muito gostoso mesmo Agora, por exemplo, tá ameno Igual a gente tá falando pra vocês, né? Vamos lá, vai seguindo a Serrinha A estrada tá muito boa Tá muito, muito boa E eu sou raizeirão, né? Bichão do mato Brasileiro Não posso ver uma lagoinha Que eu já tô... Fui friaca, velho Não, baixinha não Eu também tô de casaco aqui e tal Não, mas ela lê Botou as pernas pra jogo aqui, né? Vamos ver Tá parecendo tão bonito lá, rapaziada Eu falei, eu vou ver lá Olha só que legal, né, gata? Coisas públicas Isso é legal, né? Belazilzão também E aqui também Bem organizado, tá? O parque tá muito bonito aqui de Lourinho É? Né? Tá meio frio As pessoas tão vindo aqui bater foto, gente Ninguém tá indo pra entrar Olha aí, aventureiros Cara, que delícia E aí, Pedro? Gelada? Não, não tá tão Segura aqui, deixa eu ver Não, nada de dedinho Eu quero o pé Nossa, aí tu menos que o pé Tá congelando Tá igual da Patagônia a água Tá geladaço Tá geladaço Eu vou passar uns lencinhos no meu Mas olha que legal Eu acho que esses aqui são os canaizinhos Tá vendo? Que eles vão se conectando, ó Eles fizeram vários canais Que legal isso aqui, né, gata? Tu pegar, ó Fazer um desvio no rio E transformar em piscinas Muito bonitas, né, gata? Muito legal E público, ó Público Negócio legal Público E fácil de se fazer Fácil de se fazer Olha aí, rapaziada Aham Nossa, olha que lindo, gente Isso aqui no verão No verãozão Deve dar bombar Bombar, bombar Vamos ali em cima Dar uma olhada nas outras Muito legal Pegamos aqui na piscina principal Olha só, gata Nossa, mó pina Aham Mó piscinão, rapaziada Nossa, mas tá batendo um vento aqui Eu tô criando coragem pra ir, gata Mas tá batendo um vento Gente Loucura Nível hard Porque isso é o que eu chamo de loucura Eu acho que ele vai se arrepender Acho que ele não vai ter coragem Bom, ele entrou na Patagônia Na água lá Eu tô tremendo de casaco, calça E bota fora d'água, gente Pra ter uma noção da ideia Molhou a bunda já Já era Ah, que louco Isso é louco Gente, ele é doido Ele é completamente doido Mas confesso que eu invejo uma água no corpo Ah, mas não tenho coragem Tá louco Tá frio aqui fora Aí, ó É de doer, né? Tão gelado lá dentro E aí sai aqui fora e fica quente Só pra você ter uma ideia Muito gelado É É que aqui, como eu falei Tá 18 graus e tem solzinho Apesar do vento A água vem lá de cima, né? Nossa, que delícia Não, tá tão gelado lá dentro Tão gelado o corpo Que ficou Tá quente aqui fora Que loucura isso, né? Tá tudo arrepiado O pitinico já nem existe mais Foi bom? É bom pra cortar É bom, é bom Pra lembrar como é bom o calor É bom pra lembrar das águas do Nordeste É isso, aventureiros As piscinas de Loriga, então Que a gente pegou aqui pelo meio Tem umas áreas de piquenique ali também, ó Tá vendo? Umas casinhas de pedra lá também Muito bonito, né, gata? E olha esse cenário aqui Que bonito Com a ponte ali passando, né, gata? Legal mesmo, hein? Eu acho que mais aí Um mês, dois meses aí Acho que menos até, né, gata? Porque eu acho que na verdade A gente tá pegando uma semana de frio aqui Acho que é isso, né, gata? Porque tá muito mais frio do que tava Eu mostro a flor ali que ontem Tava melhor Aqui Ai, tá E aí, isso contou como banho? 50, vai Pelo menos uns 50% É Porque não deu pra dar uma chunchada ali Que tava todo mundo me olhando, né? Todo mundo olha o louco Seguimos então, meu povo Vamos lá Agora a gente vai descer Que vai atravessar a Serra da Estrela Vai continuar um pouquinho E vamos para o Santuário de Fátima Isso mesmo Vamos lá Continuamos a nossa história Por Portugal Agora Vivendo um da fora Passando aqui por uma vilinha, vetoreiros Colocamos o GPS pra jogar sem pedágios Pra gente não ir daqui Até o próximo destino Direto pela rodovia principal Olha essa vilinha aqui, portuguesa A gente quando passou ali Por aquela vila de Lauriga A gente acabou não passando por nada Eu acho que aqui a gente agora Tá saindo Passando por uma vilinha Nosso primeiro contato Assim, né, Gatona? A gente já teve ali na entradinha Um pouquinho do contato ali Nas cidadezinhas, né? Foi ali Mas ali ainda era Tava parecendo muito sertão E próximo da fronteira, né? Então Eu vou dizer que isso aqui pra mim Parece, como é tudo montanhoso Parece Minas Gerais Assim, só que não tem nada antigo aqui Tá tudo Parece muito novo, tá? É, pode ir Reparem os telhadinhos das casas É tudo telha nova Tá tudo acabadinho Tá tudo bem feitinho Isso que eu ia falar Não é um troço aqui Que parece que foi colonizado Há muito tempo e tal Até tem umas casas mais antigas Isso que parece aqui, ó Tá vendo? Mas até isso aqui parece novo Vamos ver 1944 Ele tava escrito Tá bom Dá de nossos pais Um pouquinho mais É mais novo É, então É isso que eu tô dizendo Mas é mais novo, assim Não parece ser uma coisa colonizada antiga E muita casinha nova, tá? Muita, muita casinha nova Talvez aqui seja um Um reduto, né? De descanso Do pessoal também, assim Sabe? Uma cidadezinha de interior Pra ficar nas montanhas Pode ser Temos uma encostada aqui, ó Miradouro, ó Quase o nosso mirante Tá vendo? Olha ali Miradouro Tinha uma bica aqui Mas ela não tá funcionando Aí eu acho que aqui seria Uma lojinha pra vender Algumas coisas Vamos dar uma olhadinha Meu Deus do céu Olha os parquinhos Que a gente tem Nas montanhas, né, gato? Caraca Que legal, gente Dessas varandas Você alcança a Serra Montes a fio E lá no fundo, avô Velhinha, sempre criança A espelhar o seu bril Nas águas monças do rio Onde o meu sonho ficou Varandas de avô Primavera de 1988 Aí, meu Olha que legal Agora dá uma olhada Nisso aqui, aventureiros Cada lugar a gente diz Que é diferente Olha aqui Ah, mas é com o carro, ó É, então Eu acho que Olha só Quer ver? Não tem maquininha aqui Pra pagar, tá vendo? Mas não tem nada aqui, ó Não tem nada aqui Como é que paga aqui Como é que funciona Eu acho que eu puxo a bomba Vamos ver aqui Eu vou puxar a bomba Pra ver se ele vai puxar E depois na saída Eu pago ali Vamos ver Já deixar abertinho aqui, né Pra gente ver aqui Vamos ver aqui Gasolina, gasolina Gasolha eletivada Gasolha sim Peguei 1,39 Gasolha simples 1,39 A gente conseguiu aqui Nossa Gravar pra vocês aqui Não é fácil Começou a abastecer E aí na saída agora A gente vai passar ali Ou no caixa ali Vamos passar ali pra pagar Que doido 1,39 o litro É o mais barato Que a gente encontrou aqui Já por enquanto Tá sempre 1,49 1,59 Que a gente tá vendo na média Obrigado 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 É assim mesmo Que legal, né É interessante É uma maneira boa, né Daí são 4, 6 bombas Quanto tinha ali Acho que tinha umas 6 lugares Pra abastecer E um caixa drive-thru E drive-thru, né Vamos parar aqui Nesse mercadinho Inclusive Era o posto do mercado Que a gente encontrou Mais em conta Que deu uma subidinha mesmo Mas no posto do mercado Tava um pouquinho mais em conta A gente vai parar Pra fazer um pips Que a bexiga tá cheia Aproveitamos o banheirinho ali A gente na verdade Tá mais ou menos Uns 40 minutinhos aqui parado Né Petinha Fazendo aquele procedimento De procurar O novo ponto de apoio, né Pra editar para vocês É isso aí Vamos lá Estamos procurando aqui Acho que eu tô achando Que vai ser em Nazaré Naquelas ondas gigantes lá Tomara que seja lá Mas tamo indo Tamo que ver A gente tá indo a 71 quilômetros lá De a gente ir pro Santuário de Fátima Então vamos lá Vamos seguindo o caminho aqui agora Que a gente já mandou As perguntinhas pra galera Pra ver se tem internet Quem belisca É, quem belisca, né Petra Quem tem internet Porque a gente mais uma vez Pegou mais um ali Que tava limitada Então A gente precisa de dados Infinitos e rápidos Rádio Portugal A Rádio Portugal Agora Macarena É Macarena Meu Deus Os portugueses Ouvindo a cereje E agora Macarena Meu Deus Estamos se aproximando Do Santuário A gente tá vindo Pela Paralela, né Porque a gente não tá vindo Na pedagiada Então a gente acaba andando Por dentro da cidadezinha Aqui ó Olha só Aqui então um pouco Da cidade de Fátima Até a gente chegar lá Rua de Fátima Inclusive Inclusive A gente tá na rua de Fátima Mas Pra vocês aí Que tão do Brasil Vendo do outro lado Eu não sei Mas pra mim Que tô aqui Parece que eu tô no Brasil E eu não sei nem mais O que dizer aqui Porque tipo Não tem nada Não tem nada assim Especificamente Que eu podia olhar E dizer Nossa Sei lá Que é de Portugal Assim é muito Brasil Assim Não sei direito A gente é muito português Essa que é a verdade Assim Então Tanto é que a gente fala Língua portuguesa É isso E os carros Que são diferentes Da rua Olha aí Aventureiros Chegamos aqui Olha o estacionamento É curioso Porque A gente gravou isso Acho que a gente gravou Quando a gente tava No rolê pelo Brasil E a gente passou Por Aparecida A gente dormiu lá também Aham É só galera Só pra quem vem aqui Até o final Dos nossos videozinhos Como sempre Tá eu aqui Abaixinha Deitadinha Como vocês viram A gente acabou De estacionar a Maria Olha a vista Do nosso quarto Hoje galera E você quer viver Mundo afora galera E você quer viver Conhecendo novos lugares E todo dia Uma vista linda Da janela Do quarto Né bebê Valeu galera Um abraço Beijo queijo E uma boa noite Pra vocês Olha aqui No santuário de Fátima Cheio de motorhome Cheio, cheio, cheio Porque eles tem Essas áreas de acolhimento De peregrinação Então acaba que Quando não tá tendo Peregrinação Então esse espaço Fica meio que Né Sobrando Vamos dizer assim Eu acho que eles Estão permitindo Então olha aí Os pessoal com as mesinhas Ali do lado de fora Será que pode ser Que às vezes Nesse espaço De peregrinação Aqui também Gato Pode ter banheiros Pode ter isso Chuveiro Olha ali Gato Tá parecendo esse aí Tem que ver Se vai estar aberto Não é mesmo Uma barraquinha Aqui um É isso aí gente Vamos dormir aí Hoje também Vamos aproveitar Para passear A gente procura O próximo lugar A gente pode dormir aí Eu acho Vamos ver Pronto aventureiros Conseguir mais uma casinha Cheque E é parece Na praia Né Petro Estamos passando Aqui pelo mar Vamos ali gente Vamos dar uma passeadinha Então no mais Esse santuário Aqui então de faixa Vamos ver se a estrutura Ali é de banheiro Vamos ali Dar uma olhadinha Vamos lá Na segunda volta ao mundo Se você estiver indo aqui Com a gente Você vai ver a gente Aqui ó Morando Duas barracas É Não mas tem uma barraca Bem aqui do lado Desse motorhome também Tu não viu Ah tem né Quem vem peregrinar E tal Normal Vamos dar uma olhadinha WC Banheiros para homens Parece um lava pé Aqui né Tomara que seja Não seja Para lavar Tem uns banheirinhos Estou procurando ver Se tem chuveiro Por isso que a gente está Entrando aqui Não É só Mictório gente Achei que podia ter Um chuveirinho aqui também Tem um boiler aqui ó Tá vendo Um chuveiro não tem Nem no último Aqui será que é Aqui será que é Olha Chuveiros Chuveirão para tomar um banho Yeah Nossa isso é muito bom Topzera né gata E tudo limpíssimo né Nossa muito muito bom Por isso que o pessoal Está morando aqui né Não tem uma vez Sai quente água não Ah não Vai ser um Meu tinha um boiler enorme Do lado Então sim Vai sair quente Nossa topzera mesmo Meu Deus Acho que estamos chegando Eu e baixinha Bem no horário da missa Meu povo Na Catedral de Fátima Vamos ali dar uma olhadinha Todo mundo junto Já acompanhamos uma missa Então foi lá no Vaticano A gente conseguiu acompanhar uma missa Olha que legal Nossa Nossa gente Mas isso aqui é gigante Essa praça aqui é maior Que a praça do Vaticano Mas muito bonito assim Assim como lá no Vaticano Está vendo Tem o arco aqui O lateral Que ele vem vindo Aí tem a Catedral Aqui de Fátima E tem todo um arcão Aqui em volta Muito legal Mas muito Muito espaço Espaço aqui pra Olha pra um milhão Mais de um milhão de pessoas Aqui né gato É muito grande Mas o nosso lá Que a gente já falou Na nossa Catedral Aparecida também É a mesma coisa São monumentais os lugares É muito legal Lá no Brasil Se tu tem curiosidade Também de conhecer Vai lá que vocês vão ver Lugares assim também Muito bacana É incrível assim Quando a gente passou Lá no Vaticano Ele fez a missa Quando a gente acompanhou A missa lá Ele fez em italiano Aqui ele está fazendo Em português de Portugal Bacana né É esse meu nome Vem dito Fruto do vosso ventre Jesus Olha ali ó Olha os aventureiros ali ó Bom aventureiros Falar um pouquinho Do porquê Então né Daqui do santuário De Fátima O que acontece É que aqui Três crianças Tiveram avistamentos Da Virgem Maria Na cidade de Fátima E aí então Eles inicialmente Construíram uma capelinha Onde foram Onde aconteceram Esses avistamentos Essas visões E aí conforme Isso foi ganhando notoriedade Os cristãos e tal O pessoal começou A fazer peregrinação Pra cá E foram ampliando Até chegar onde está hoje Que é esse santuário enorme Construído aqui É isso aí E a gente tinha passado Ali dentro né Que a gente mostrou pra vocês Então esse santuário Como a gente falou Meu é muito grande mesmo Mas parece que a gente tem Então ainda os túmulos Dessas crianças Que fizeram as aparições Tava tendo a missa Mas a gente vai dar um tempinho Pra missa terminar Enquanto isso a gente vai conhecer aqui Depois a gente entra Com mais calma lá na igreja Dá uma olhadinha Ver se a gente consegue Ver lá É isso aí Aqui no ladinho Tem um velário O pessoal ali Acendendo velas Aqui tem uma área de Tá tendo uma missa agora Ali também Então tipo Acho que é uma segunda área Onde eles fazem As celebrações Externa né Eu acho que é isso Deve ter mais coisas Aqui ao redor Porque a construção é enorme Vamos ir ali pro ladinho Ou vamos aqui pro final Depois a gente vai pro ladinho Que daí a gente Às vezes também pode ver Os restaurantezinhos Que a gente tá na cidadezinha Tá aqui do lado aqui Isso Assim como Nossa Senhora Aparecida Que é o mais próximo Que a gente tem Disso aqui no Brasil né Tem aquelas peregrinações Que o pessoal paga as promessas E tal Aqui também tem esse corredor Onde o pessoal faz A peregrinação Pra pagar a promessa Enfim né Tudo que envolve Nossa eu lembro Eu lembro lá Desse santuário Lá no Brasil Da Basílica lá Eu lembro que tem um Tem um caminho assim Alto Não tem Tem um corredor assim Que é muito bonito Lá também Da Basílica Antiga pra Nova Nova Isso Nossa é muito legal Agora me veio isso na cabeça Me veio um flashback Assim Nossa Olha a travessia Essa passarela É enorme Isso eu acho complicado Olha a moça ali Pagando promessa Tá vendo Ela tá andando E ela vai atravessar Essa passarela toda aqui Provavelmente Ou de joelhos Ou atravessar Ou ela deve dar Algumas centenas De joelhadas No chão Mas promessa É promessa Né gente A baixinha acabou de dizer Que se ela tivesse vindo Fazer essa promessa Ela vinha de joelheira E eu não tinha entendido Que tinha uma loira Lá no começo A gente tava lá entrando Aqui no negócio Ela tava tirando Tipo umas meias Da joelheira Assim É Umas meias Dentro de uma joelheira Daquelas tipo De descer mão Morro Aquelas grossas Então eu não entendi Por que ela tava de joelheira Aqui Agora dá pra entender São as pessoas Que estão pagando promessa Ela veio de joelheira Aqui a gente tá do outro lado Completamente do outro lado Lá a gente tem No final Como se fosse o final Do Santuário de Fátima A gente tem a Basílica De Santíssima Trindade Que fica aqui E aí a baixinha A gente vai caminhar Um pouquinho pra cá Pra ver se a gente acha Uns restaurantezinhos Algumas coisas Mas as coisas parecem Tá fechando Sabia Nem abrindo A gente tá pegando Bastante coisa fechando Mas vamos ver Se tem algum restaurantezinho Mas muito bonito Muito gostoso aqui Olha esse calçadão Aqui em Fátima Pra dar uma caminhada Mas olha aí Como os preços Deram uma melhorada É um prato Ainda com uma bebida Tá vendo 8 euros 10 euros Menu peixe Menu frango Tá vendo Menu lombo Aqui tem mais uns outros Só 11 aqui Menu bacalhau É melhorou esses aqui Mas como eu falei Pra vocês Não tá funcionando Não há serviço Desplanada Sei lá Mas tá fechado Acho que não significa isso Mas tá fechada a porta Olha aí Ó Hambúrguer 8,70 Simples Aqui deve ser uma salada Cincão Olha que bacalhau Olha que bacalhauzinho Bolinho de bacalhau Ó louco Eu vi uma plaquinha ali Pietra Eu vi ali Olha aqui Rapaziada 15 euricos Aulio Kenichi Mizuzuki Chinês Japonês Eu amo Mizuzuki Olha isso daqui Aventureza A gente começa com os tradicionais Pra quem gosta de comer sushi Eu baixei A gente adora Você sabe Aí tem umas barquinhas Aqui Muito legal Tudo pode comer tudo Olha aqui Enroladinho de salmão Tostado Essa é novidade Assim né A gente não tinha visto muito Mas ainda continuamos Com os clássicos Assim né Não Olha aqui Os mac Aqui né Aqueles lá que tem pepininho Dentro Mas olha aqui Abacate Creme de queijo Hum A gente já começou a pedir Bem louco aqui Olha aqui Porco empanado Califórnia Frango empanado Esse é diferente Nessas coisas A gente nunca tinha visto Olha aqui Gambá Camarãozão Também Tá tudo incluso Tem com cebola frita Aquela que a gente Põe Eu adoro Cebolinha frita E abacate Aqui é bastante coisa Com abacate Também Olha os diferentão Aqui especial Califórnia Cebola Cebola Abacate Abacate Extra Olha isso Isso aqui A gente não pediu Gata manga Abacate Salmão E maçago preto Califórnia Com nabo Aqui A gente pediu uns Diferentes Assim também Aqui parece Uns hot Filadélfia Nossa Assim Mas olha Que mac Flameado Olha esses cogumelinhos O povo Que que é isso Meu Deus Tá com molinha aí Peta Vai Dale 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 com os dois pés Pedacinho Nem botou no shoyu Nossa Ele já tá Xuxa 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 Ele não falou que é teriaco Mas pra gente Isso aqui é melado Melado puro Olha que delícia Nossa Faz muito tempo Que a gente não comia Sou uma mulher incrível Viu Peta Obrigado pela janta Vou abrir até a porta Pra você aqui Enchema o bandulho Meu povo Mas a gente fez escola A gente não comeu Igonzo condenado A gente foi controlado A gente parou Já disse lá nos Estados Unidos Eu acho que é aquele início O cara começa a ganhar Um pouco de dinheiro Ele come iguais Os malucos Eu não sei se eu vou ter É isso aí A gente segurou Conseguiu Tamo lá Vamos lá Conseguiu manter aqui Vamos seguir agora Vamos voltar pro carro lá Vamos ver lá ainda Isso Vamos ver se a gente consegue Passar pela capelinha Exatamente isso que eu ia dizer Estamos aqui de volta Então na praça central E olha como é legal E como é bonito Os lugares também À noite A gente sempre tá passando de dia Que a gente tá visitando Dessa maneira Mas quem sabe Numa próxima oportunidade Em todos os lugares Que a gente visitou Eu bastante tava conversando aqui Fazer uma Paris à noite Fazer uma Londres à noite E assim vai É Visitar e conhecer de uma outra maneira Conhecer iluminado Ver como é que é a cidade Noturno É isso aí Vamos passar ali com vocês agora Acho que vamos tentar ver Se a gente consegue conhecer um pouco Ali da capelinha Então onde é que as crianças Então avistaram A Santa Maria Depois vamos ver Se a gente consegue Entrar de novo na igreja Eu não sei como é que vai estar lá Porque a gente tava A gente pegou na missa lá Aí aventureiros Comprei uma velinha Pra gente colocar Ali Então vamos acender Uma velinha ali E agradecimento Por tudo que vem acontecendo Pela companhia de todos vocês Pela oportunidade Que a gente tá tendo De viver todas essas experiências Pra que nós Continuemos tendo saúde Pra tudo isso E pra vocês Do outro lado também Continuem tendo muita saúde Que a gente juntos Continue dando uma volta ao mundo E alcance cada vez Novos caminhos E novas experiências por aí Vamos lá Bom rapaziada Projeto de tudo certo A gente também tá pedindo isso Mas a gente quer que vocês Que acompanham o nosso projeto Também tenham bons momentos Todos os dias E é por isso que a gente vai fazer E é por isso que a gente vai fazer essa velinha aí Pra família dela também Pra família dela também Acho Eu não sei Você não falou pra mim É sim Então aqui Então aqui como vocês viram Vou falar mais baixinho pra vocês Só em respeito a todo mundo Que tá aqui Mas aqui Ao fundo Que a gente vai mostrar mais de perto É a capelinha então Que marca o lugar Onde aconteceram as aparições da Virgem Maria Para as três crianças Lembrando que a gente tá naquela estrutura central Aqui que a gente tinha mostrado pra vocês mais cedo Porque ela é bem grande Mas olha aí A capelinha é uma capelinha pequena De 1900 Que aconteceu isso Olha lá Bem pequenininha Ela fica lá no meio Aham E voltamos ver a baixinha Então pra nossa casinha A vila dos motorhome A vila dos motorhome Aqui em Fátima Vamos lá Vamos escovar os dentinhos E vupti pra cama Mas pode ser considerado um motorhome né É É Ah Peta não Vai não faz isso Não é um motorhome Não é É um Toyota home Não Não é É um carro camper Tu pode ser falando Que que é isso Que susto gente Mas não Petra A gente não mora no motorhome Não viaja Se você não mora O problema é seu Não A gente mora num carro adaptado pra viagem Você chama motorhome Um carro adaptado pra casa é o que? É o motorhome Não É assim Não Um carro adaptado pra viagem tem que ter banheiro Tem banheiro? Tem Tem chuveiro? Tem Tem cama? Tem Ah então é o motorhome Tem cozinha? Tem Roda? Tem Tem volante? Tem É um motorhome Dá pra você andar e dormir dele e morar enquanto você tá viajando o mundo? Dá pra morar dentro é uma casa, certo?